Voador, 30 segundos ladrão Jaaaaaai Ei Tá porra Vai! Rô, 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 rô Aê mano, esse pau, satisfação, certo? É tipo assim Ei, 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 ei Pronto pra dar meu melhor Chega na batalha mano, rimando agora cê não entendeu Vou desenvolvendo o freestyle e trudo uma coisa que você nem percebeu Com certeza na minha frente, com certeza mano, agora cê provar que perdeu Vou dar meu melhor não significa que o seu melhor é pior do que o meu Mano, não quero desmerecer ninguém, não me acho nem mais nem menos desmerecedor Mas eu sei que se eu tô rimando vou fazer por amor Não vou te desmerecer porque eu não vou dizer que cê é fraco, nós nem se conhece Mas eu vou ser obrigado a te bater, pra mim votar lado é esse Então me concentro, vou batendo nesse mano porque ele não faz do jeito que eu faço E com certeza se eu tô rimando eu vou dominando esse espaço Um minuto de suporte que você nem vai conseguir responder Mas pelo menos tenta que depois da resposta eu venho e mato você Vixe! Bata ele! Vai! Bata ele! Vai! Bata ele! Ei! Pode ir pra lá, pode ir pra lá Aí! Aí! Cê não me conhece mano, sabe que aqui você sai perdido Mano, na realidade cê sabe que seu verso é repetido Sabe por que você fala que não conhece, mas cê é um iludido Acabou de me conhecer, só que eu não queria depois dessa batalha nem ter te conhecido Aê! Mano, sabe qual que é, na realidade não vim desmerecer Isso que você disse, mas sabe rimando, você tá à toa Sabe por que, agora eu digo, é, responde on Só que meu mano, você nunca honra salvador porque não honra a primeira pessoa Aê! Mano, burro pra caralho Na verdade rimando, agora cê já era Ei! Mano, digo agora que você nunca prospera Sabe por que, eu vim de longe e aqui você sem valor Como que você salvador, em um mundo de dor onde ninguém manifesta a sua dor Primeiramente mano, solta a mão nessa porra Palmas pra essa batalha! Barulho para as rimas desse Salvador! Respaul! Salvador! Respaul! Tá mais ou menos igual, vamos lá Jurados, 3, 2, 1 Vamos lá Mãos pro Salvador, quem gostou de ir pro Salvador? Mãos pro Spaw Salvador? Spaw 1 a 0, Salvador, certo? Spaw terminou, Spaw começa! Chega com a mãozinha pra cima, vai Low, 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 low Aê! Cê não tem vergonha na sua cara De eu vim de longe, mas eu vim caso a sua morte Você tem que ter vergonha na sua cara A mente clara Porque você tem que rimar comigo e não andar suporte Aê! Se eu não ataque, é porque você não fez nada E aqui você não tem levada Sabe porque agora Você só fala muito Só que quem fala muito Acaba que não diz nada Aê! Cê sabe, mano, que você já era Sabe porque aqui Cê não honra seu nome Matei o seu irmão Só que eu faço família Só que no Brasil Se eu fizer ela aqui Vai morrer de fome Aê! E você desnutrido Sabe porque, mano, Aqui você é incompetente Você pode ser meia suporte Só que quando você colher Você não vai ter nada lá na frente Vixe! Aê! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Ei, 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 ei Ah, 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 ah Disse que não respondeu Porque só foi suporte Cê arrumou treta Vou te matando Não tem decorada É sem caneta Trutão Seu talento Eu não acho canuleta Literalmente Desculpa de aleijar É muleta Aê! Mas deixa agora Eu continuar Terra Na cor do Dória Eu vou te matar Pera Na terra do Dória Cê quer pôr amor Entenda isso É história Na terra do Dória Eu pus cor É cores Tipo LGBT Que eu luto pelas formas De amor em SP Não sei se cê entende Minha rima te agride Crioulo diz que nesse amor Quando existe Eles proíbe Entendeu? Isso é rima Que eu faço com facilidade Se você não respondeu Cê não coloca a culpa em mim Na sua mediocridade Epa Vamos lá Para o Duparazim Magis Pau Salvador 3, 2, 1 Salvador Semifinalista Palmas pro Spau Aí quebrada Pau 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 Pau